21 de abril, dia de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. É pensamento seu, não quero compreender para crer, mas crer para compreender. Pois pensei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada. Por isso, o santo de hoje também é chamado de teólogo filósofo, crer. A fé e a razão. Mas, de onde veio essa sabedoria do alto? Como foi a sua história? Santo Anselmo, ele nasceu em Piemonte, no ano de 1033. Um castelo familiar. Seu pai era conde. Sua mãe veio a falecer. Com a dificuldade de relacionamento com o seu pai, ele saiu de casa. Só tendo um burrinho e com ele um servo. Foi em busca da ciência, mas também se entregando aos prazeres. Era cristão, mas não de vivência. Mas a providência santíssima sempre nos persegue. Não é mesmo? Foi assim também na história de Santo Anselmo, que por causa dos estudos foi bater no mosteiro Beneditino de Beck. Completaram os estudos, conheceu Lanfranc, um religioso, Beneditino, um mestre. E através dessa amizade tão edificante, ele encontrou o tesouro maior, Jesus Cristo. E naquele processo de conversão, abriu-se ao chamado a vida religiosa e entrou para a família Beneditina. Seu mestre, querido, amigo, foi escolhido para ser bispo em Cantuária. Ele ocupou o lugar do mestre, chegou a ser também superior, um homem sábio, humilde, formador para as autoridades. Um pai, um verdadeiro abate, Santo Anselmo. Por obediência, a mãe igreja foi substituir o seu amigo que havia falecido. No arcebispado de Cantuária. Grandes desafios, porque as autoridades civis, por exemplo, Guilherme II, o monarca, queria ser um papa. Queria mandar na igreja, comandar todas as coisas. E os santos são sempre profetas. Buscam a verdade, partilham a verdade com muito amor. E não tem medo das consequências de quem anuncia a Cristo, principalmente com a vida. Acabou sendo exilado, participou de concílios, evangelizou em muitas partes da Europa. Retornou, Guilherme II chegou a falecer. Seu substituto também teve dificuldade com o santo de hoje, com a santidade desse homem. Foi, pela segunda vez, exilado. Santo Anselmo sempre pedia que fosse dispensado daquele serviço à igreja em Cantuário. Mas o papa sabia quem era ele, principalmente pela obediência. E veio a retornar e faleceu com esta fama de santidade. Com este testemunho de fidelidade, de amor a Cristo. Logo, de amor à verdade. Se doou pelo povo como um apóstolo. E deixando escritos que até hoje vêm nos edificar e apontar para o céu. Sim, esta é a meta final para todos nós. Crer para compreender. E compreender para crer cada vez mais que esta vocação é de todos nós. A santidade. Santo Anselmo, Bispo e Doutor da Igreja. Rogai por nós. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.